Os imperatrizenses estão sofrendo com os constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Hoje o preço médio para o consumidor final da gasolina aqui em Imperatriz gira em torno de R$ 3,84 e o diesel R$ 3,07. E onde tem fila, geralmente tem promoção. E quando é em relação à gasolina, vale economizar qualquer centavo. Vale, né? Porque hoje em dia a gasolina está matando. O preço que mais sobe no Brasil é a gasolina, combustível. Então, vale a pena. Tem que passar calor, sofrer um pouco para poder economizar, né? Economiza mais um pouco. Os postos com o preço mais em conta, a gasolina sai em média R$ 3,55. Mas para abastecer mais barato, é preciso ter paciência, pois a fila é grande. Neste posto passa uma média de 90 carros por dia. No preço que tem para cima, está muito caro para cima. Está acima do valor mesmo muito. Aí, eu acho que compensa, sim. E com o reajuste no preço dos combustíveis, tem consumidor que está se virando como pode. E a saída é pesquisar. Muito não vou dizer, dependendo do tempo. Mas quando você vai colocar um pouco mais de gasolina, compensa. Porque nós fazemos uma viagem longa, então, por exemplo, 30, 40 litros que é colocado, já dá uma diferença muito significativa para o consumidor. Mas, infelizmente, isso não deveria ser o ideal. Deveríamos nós ter um preço justo, já que somos um dos maiores produtores de petróleo e o petróleo está embaixo. Nós não deveríamos pagar essa crise que está ocorrendo aí no país. Obrigado. Obrigado.